Oi gente, hoje a gente vai fazer um passo a passo muito fácil, que na verdade é o seguinte, não tem nenhum passo a passo mesmo, é só assim, a gente vai pegar o pisca-pisca e vai colocar em vários lugares, tipo no espelho, na cortina, na porta e em vários lugares. Então vamos lá ver as possibilidades. E aí é isso, e essas luzes dão um charme super especial. Na verdade, eu uso, além dessa época do final do ano, eu sempre uso aqui na cortina, no espaço, essas luzinhas. Se você gostou, clique em gostei e deixe sua dúvida no post do blog. Feliz Natal, Feliz Ano Novo, um beijo e até o próximo!